A inflação oficial desacelerou pelo terceiro mês seguido, mas foi a maior para janeiro em seis anos nos cálculos do IBGE. O que preocupa é que o aumento de preços é quase generalizado. A maior variação veio do grupo artigos de residência, em especial de eletrodomésticos e equipamentos. Mas o maior impacto na taxa partiu da alimentação e bebidas, porque consome a maior parcela do orçamento das famílias. Os principais destaques foram para as frutas, com aumento médio de mais de 3% e novamente para as carnes. O café moído está subindo há 11 meses. Em um ano, ele ficou quase 60% mais caro. Em compensação, o arroz baixou um pouco e o frango inteiro teve leve queda. A inflação oscilou todos os meses no ano passado, mas retomava a tendência de alta. Entrou em trajetória de queda em novembro e agora ficou em 0,54%. Os aumentos estão disseminados. Praticamente três em cada quatro produtos ficaram mais caros no mês passado. Dos nove grupos pesquisados pelo IBGE, oito tiveram alta em janeiro. A exceção foi transportes por causa da queda de preços das passagens aéreas e também do alívio nos combustíveis, os grandes vilões dos últimos meses. A gasolina baixou pouco mais de 1%. A redução de preço do etanol foi um pouco maior. Só o diesel destoou nesse grupo e aumentou mais de 2%. Em 12 meses, a inflação acumulada voltou a subir, segundo a pesquisa.